Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Keila Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos jogar a série do Alex Ferraz e pessoal No último episódio eu tinha falado que ia baixar uma casa da galeria e ia mobiliar aqui, ela decorar ela com vocês E o que eu tava pensando? Eu tava querendo pegar essas casas tipo estilo essas assim, sabe? Bem... Bem sinistras, né? Vamos dizer Só que eu acho que eles vão ser vampiros modernos, coisas assim Então eu peguei uma mais moderna, olha que linda essa casa Peguei uma casinha bem moderna, tá vendo? Eu gostei dela assim e aí eu só vou agora mobiliar com vocês Eu achei linda, ela me lembra tipo o The Sims 3, não sei Tinha bastante casa assim, né? No The Sims 3 e eu achei que ficou legal pra eles Então eu vou começar a mobiliar ela aqui, eu nem vi ela dentro assim, né? Não sei nem como que eu vou fazer Mas... e tem umas folhas entrando aqui ainda Mas eu vou fazer aqui com vocês e aí eu vou colocar no modo rápido e a gente já se fala, tá pessoal? Então vamos lá Ah gente, eu esqueci de falar, eu coloquei cheat pra eles Porque ele tava com pouquíssimo dinheiro e nem ia dar pra comprar nenhuma casa E a gente ficou muito tempo sem decorar direito, né? Então dessa vez eu decidi fazer cheat, tá bom? Tchau! 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 Pessoal, voltei aqui Então ó, eu vou falar pra vocês qual que foi a minha lógica Então, primeiro, que eu tinha falado que a casa é muito moderna, só que eles não deixam de ser vampiros, né? Na verdade, o Alex vai virar um vampiro, a gente vai transformar ele em um vampiro, pedir pra esposa dele transformar. E vamos ver como que o bebezinho nasceu, acho que ele não nasceu vampiro, né? Não sei se nasce assim. Eu deixei a sala assim, ó, pessoal. Deixei ela, não deixei muito escura, misturei, na verdade, cores claras com escuras, então, deixei bem neutra assim, coloquei alguns objetinhos aqui, a cozinha ficou assim, eu coloquei já a cozinha nova e o fogão novo, e eu usei a maioria das coisas do pacote de vampiros, tá? Daquele de vampiros mesmo, ó, então ficou o original deles. Deixei assim e tal. O banheiro, ó, deixei desse jeito, que é mais banheiro de visita, sei lá, ou quando alguém estiver usando, né? E a gente aproveita e usa esse. O quarto deles eu deixei assim, coloquei essa cama aqui, acho que é dos vampiros, eu misturei o pacote de vampiros com glamour vintage, então eu deixei bem escuro, ó, eu quis deixar escuro assim mesmo, tá? Achei um armário aqui, um sofá pra eles assistirem, a penteadeira dela. O banheiro deles eu deixei assim também, deixei mais preto e branco, ó, tá? Esse corredorzinho eu coloquei um caixão, porque eu acho que eles renovam as forças mais rápido aqui. Um, uma tabuleira aqui de xadrez, um, qual é o nome? Aquário, pro bebezinho, né, já conviver assim com os peixinhos, com os animais. E esse aqui ficou o quarto do Joel, ó. Ele ficou assim, coisa mais fofa, deixei, misturei azul clarinho com vermelho e tal. Eu peguei, na verdade, as cores que mais pareciam, deixei esse daqui que é próprio dos vampiros, ursão. O baú de brinquedos, uma mesinha de atividades, a mesinha depois, mais pra frente, a gente vai colocar um computador quando ele for maior. Aqui eu deixei outra mesinha de atividades, isso aqui pra ele brincar, um instrumento. E aqui vários brinquedinhos espalhados. E aqui eu deixei no mesmo tom o banheiro, ó. Ó, deixei o troninho pra ele, um vaso, quando ele crescer, as bancadas, tudo em azul, isso aqui, né, pra beber, usar muito essas coisinhas aqui. E ficou desse jeito, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, por favor, de deixar o seu joinha, se você gostou da arrumação e se você gosta dessa série. Não esqueça também de comentar aqui embaixo, dando dicas, sugestões pra série ficar ainda mais legal. E se inscreva no canal pra você ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Nos episódios que vêm, né, nos próximos episódios, eu quero arrumar o Murilo, o Murilo, o Joel, e eu quero transformar o Alex em vampiro. E arrumar essa orelha que eu não entendi por que que tá assim. Mas é isso, pessoal, um beijo. Até a próxima, tchau.